Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Hoje eu vou mostrar para vocês como você fazer uma placa como essa. Veja bem, como é que eu consegui essa placa. Isso aqui é uma plaquinha que eu mesmo projetei. Veja bem, nós temos os locais aqui de fazer a solda bem preparado. A solda gruda aqui, que é uma beleza. Toda numerada aqui, tem o silk de todos os componentes e ela é dupla face. Olha só, temos aqui do outro lado a outra face dela também, toda trabalhada. E com um acabamento perfeito. Vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês vão fazer o projeto das suas placas, suas próprias placas, adquirir as placas de uma forma fácil e muito barato, meus amigos. É melhor você encomendar essas placas dessa forma que eu fiz, do que você mesmo fazer as placas. Porque o acabamento aqui é coisa profissional, coisa perfeita, uma perfeição. Vou mostrar para vocês agora um software, um programa que tem para você mesmo projetar a sua plaquinha de uma forma simples e através do programa. Você já vai comprar, vai ter um link para você comprar as plaquinhas também, meus amigos. E vou deixar na descrição do vídeo os links para você estar instalando o programa e também para você estar entrando no site do fabricante das placas. Meus amigos, esse programa Easy Eder é um programa para que a gente possa fazer os nossos circuitos. Vejam que aqui eu já tenho um circuito feito. Para você fazer o circuito é muito simples. Você clica aqui no componente, seleciona os capacitores, resistores, pega o capacitor, traz ele para cá, o resistor, conecta um no outro e tudo mais. Vou conectar um capacitor aqui nesse resistor para vocês verem. Olha só, conectei o capacitor no resistor. Então, é muito simples fazermos um circuito. Aqui eu fiz esse circuito, um transistor e resistores e alguns LEDs. É um circuito que mais na frente eu vou estar montando e mostrando para vocês. Aqui em projetos, eu já tenho os meus projetos. Em sheet, sheet 1 aqui, eu tenho esse projeto. Mas eu posso transformar esse projeto em uma placa. Vindo aqui em converter para PCB. Ele vai converter para PCB. Eu já converti. Aqui está a minha PCB. Você pode pedir a ele que faça as ligações automáticas. Aqui ele faz as trilhas automático. Ele é dupla face. Faz a dupla face. Faz mais faces também, se você quiser. Quatro faces. Porque tem algumas placas que é como um sanduíche, meus amigos. Por dentro dela tem outras trilhas, como as placas de celular, placa-mãe de computador. E aqui, vou mostrar a maravilha desse programa. Vou deixar o link desse programa na descrição para você estar instalando e brincando à vontade com esse programa. Mas o bom desse programa mesmo, é que depois que você desenha a sua placa, você vai clicar aqui nesse G para gerar um arquivo Gerber. Você vai clicar em sim e ele gerou. Veja, ele gerou a nossa placa. Você gerou a placa e aqui você já tem o fabricante da placa, a JLCPCB. Observem bem aqui que são 10 placas dessa, 10 placas por 4 dólares. Então vai sair 40 centavos de dólar cada placa dessa. É muito barato. E observe aqui o tempo estimado de entrega de 3 a 7 dias. É claro que isso aqui a gente está comprando de longe, vai vir de fora do Brasil, é importado. É de 3 a 7 dias para eles estarem entregando. Depois ainda tem um tempinho do envio. Mas eu vou estar pedindo essa placa. Vou mostrar para vocês que para pedir, você vai colocar aqui a quantidade de placa. Eu vou pedir 5 placas apenas. Olha, vou pagar 2 dólares por 5 placas. Não vou mexer aqui no peso do cobre. Você pode aumentar aqui a espessura do cobre que eles vão usar. Você pode, o acabamento da superfície, o meu vai ser com chumbo, para facilitar a solda, meus amigos. Fica muito maravilhoso. Na cor verde, vamos deixar assim, PCB de 1.6. E vou clicar aqui em encomendar, em JLCPCB. Aí a gente vai para o site do fabricante. O site da JLCPCB. E aqui a gente vai digitar o username, password. Vamos dizer que não somos um robô. Pois não somos. E vamos logar. Se você ainda não tem a sua conta, basta você se cadastrar aqui no site. Vou deixar o link para o site também aí na descrição do vídeo, meus amigos. Aqui está a nossa placa. Os dois lados, a face e o outro lado cobreado. Na verdade, os dois lados vão ter cobre, né? E aqui nós temos mais alguns detalhes que a gente pode modificar. Se você quiser, se não quiser, pode deixar assim. Você tem muitas possibilidades aqui para estar configurando a sua placa do jeito que você quiser. Então, meus amigos, aqui está a nossa compra. Uma oferta especial de R$ 8,32. Nós vamos salvar e ir para o carrinho e vamos receber essa placa de 15 a 20 dias. Basta salvar, preencher os seus dados, fazer o pagamento. As suas placas vão chegar em sua residência. Vou mostrar para vocês como chegaram as minhas. Veio para mim todo embaladinho aqui, ó, dentro dessa caixa. Vejam bem, está aqui. Eu encomendei aqui cinco dessas. Aqui estão quatro. A outra, eu já estou fazendo um projetinho com ela. Vou mostrar para vocês depois. Isso aqui é um VU que a gente vai fazer. Vou mostrar como fazer ele depois. Depois, eu já fiz uma parte dele aqui. Depois, eu vou mostrar como funciona. Isso aqui é para ligar no carro. Quando você acelerar o seu carro, ele vai mostrar aqui a rotação do motor acendendo os LEDs. Como eu não tinha LEDs de outras cores aqui, eu coloquei tudo vermelho mesmo. Esse transparente aqui acende em vermelho. Então, meus amigos, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer e como vocês vão comprar essas placas na JLC-PCB. PCB de placa de circuito, né, meus amigos? JLC-PCB é a JLC, que faz qualquer placa que você quiser a partir de dois dólares. Então, nós temos aqui o site da JLC-PCB, que é jlcpcb.com. Tem um suporte aqui, um e-mail, suporte, arroba jlcpcb.com. Vou deixar na descrição do vídeo como vocês entrarem em contato com essa empresa. E não tenha medo de fazer os seus pedidos. Você pode pedir aqui cinco plaquinhas, dez plaquinhas, de qualquer tamanho, eles vão fazer e mandar para vocês. Na descrição do vídeo, vou deixar o link aqui para a JLC-PCB. Vou deixar o link para vocês instalarem também o programinha, esse aqui, que é muito bom. Em um próximo vídeo, mostrarei para vocês essa placa funcionando. Essa placa vai ser um VU, que vai marcar, quando você acelerar o seu carro, vai marcar a rotação do motor, que o giro do motor, acendendo os LEDs em sequência. Até a próxima, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!